Olá! Tudo bem com você? Bom, como você já tá percebendo, eu não vou mostrar o rosto ainda Eu fiz uns procedimentos estéticos, então eu tô toda acabada Eu vou mostrar mais pra frente, assim que eu tiver recuperado Como que ficou, os resultados e tudo mais Hoje eu trouxe slime ou geleca, sei lá Aqui tá escrito, quem me aleca? Slime e glitter, tudo misturado Olha só Eu achei lindo, eu comprei esse Comprei esse daqui também, que ele é tipo um limão assim, não é bem amarelo Tipo verde-limão E comprei também umas massinhas de glitter Vixe, tem muita massinha aqui, hein? Ó Não sei se vai dar pra ver Lindas, lindas, lindas Bom, vamos lá Eu não vou falar muito desse vídeo E vou deixar o barulhinho da massinha, tá bom? Então aproveite o vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o seu like, tá? E não esquece dos nossos 50 mil Que quando a gente atinge os 50 mil A gente vai comprar Aliás, eu vou comprar Pra nós um 3D, tá? E é isso aí Ativa o sininho de notificação E bora pro vídeo Tchau 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 Oh, olé, can we have a gara? O que é isso? Essa tem mais textura de slime mesmo Não tanto de chileca 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 Não tanto de chileca